DJ Cabide chegou! Bem-vindo ao podcast Noite do Cabide E vai descendo, e vai subindo E vai descendo, e vai subindo Noite do Cabide Alô rapaziada, podcast 008 DJ Cabide Com várias montagens ao vivo Várias mixagens de maneira Se inscreve aí nas minhas redes sociais O link tá aí em cima ou embaixo Ou se inscreve aí Que vai sempre curtir várias novidades Do DJ Cabide, valeu? Vamos que vamos, vamos começando agora Podcast 008 DJ Cabide, naquele pique assim O legítimo rei da MPC DJ Cabide chegou! DJ Cabide chegou! DJ Cabide chegou! DJ Cabide chegou! E agora que você sabe o que você faz para mim Eu me deu pra mim Eu me deu pra mim Cheguei! 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 Esse é mais um Remix DJ Cabide! Cheguei! O Gode chegou! O Gode chegou! O Gode chegou! O Gode chegou! do povo, pra fazer a Fundo no si, fundo no si Liga da mão e bate palma Fundo no si, fundo no si Bate palma, bate palma Somente que é na chorral 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 Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Ai, caralho, caralho Cheguei, cheguei Mixagens DJ Fadid O número um do sempre, do Brasil Esse é o DJ Cabide Que mandou te avisar Que ele vai te empurrar Empurrar, empurrar, empurrar 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 Empurrar, empurrar, empurrar Que homem é lexa, DJ Cabi, tchê, bravo Pegue, sai voado, o nosso bom tchê, bravo Pegue, sai voado, DJ Cabi, tchê, bravo Pegue, sai voado, o nosso bom tchê, bravo Pegue, sai voado Respeito, DJ Cabi, de número um do sangue, tchê, bravo DJ Cabi voltou, pausa dia de novo Cê soube, é mais gostoso, isso hoje aprovei É namorar, casou a ilusão, tratamento nunca vai ser bom Então bate-se a bunda no chão, bate-se a bunda no chão Então bate-se a bunda no chão, bate-se a bunda no chão Então 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 já é o que fiz de pista e ela vem se apaixonar Saio com todo mundo e na minha vez quer namorar Não dá, não dá, não dá, não dá Só vai ser mais um passatempo pros amigos empurrar Não dá, não dá, não dá, não dá Só vai ser mais um passatempo pros amigos empurrar Um tchidinho cabi, tchidinho e já vai querer te chamar Pra ser mais um fantástico pros amigos empurrar Não dá, não dá, não dá, não dá Só vai ser mais um passatempo pros amigos empurrar Pega, pega, pega Mensagens, DJ Kabidi, o número 1 do Santê, do Brasil. Ele se aproveitou, cara ou boca vídeo que me pegou, cara ou boca vídeo que me pegou. Toda mulher gosta, ela não faz, ela imagina, eu por baixo, tô por cima, tu senta no cano. Todo se acrescenta no pé Podcast DJ Cabide Mixagens DJ Cabide O número é de samba do Gage Come a toco as amigas que o DJ é bom demais Come a toco as amigas, o maneiro é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha pede mais Ela grita, ai, ui, ui Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha pede mais Mixagens DJ Cabide Eu vou jogar a sua calcinha no fio do poste Pra geral saber que eu fui aí Eu vou jogar a sua cueca no fio do poste Porque a verdade ninguém viu Vou esplanar pra rapaziada Eu filmei sua broxada Eu vou postar na net que o seu pinto não subiu Eu vou jogar a sua cueca no fio do poste Porque a verdade ninguém viu Vou esplanar pra rapaziada Eu filmei sua broxada Eu vou postar na net que o seu pinto não subiu Mixagens DJ Cabide O número um do sample do Brasil Podcast DJ Cabide O número um do sample do Brasil Podcast DJ Cabide Quebrado para rapaziada Quebrado para rapaziada Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t DJ Kabidi, quando o toque é bom de dedo As novinha gama, os vacilão tem medo Porque o DJ Kabidi, quando o toque é bom de dedo Esse é o DJ Kabidi, se o MD de vão A equipe e o capitão, faz um porradão de som É nós aqui, capitão, capitão, capitão É nós aqui, buquipu, buquipu Nosso funk é chapa quente, pode viver diferente E quando toca tudo tem a orosa chapa quente As novinha gama, os vacilão tem medo Porque o DJ Kabidi, o DJ Kabidi, quando o toque é bom de dedo As novinha gama, os vacilão tem medo Porque o DJ Kabidi, quando o toque é bom de dedo Se você fecha, te assim, se o escritinho é de voo Eu não é de zona, 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 é de zona Eu te aprendendo, sempre de bom É nós aqui, capitão, capitão, capitão É nós aqui, capitão, capitão, capitão Ela se joga em cima da, experiente e ela sabe o que faz E quando dança vem logo de boca, se desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de putaria e ela prende, puta não para Agora que cate cate, pede que bote, ela gosta de putaria e ela prende Ela prende, puta não para, agora que cate cate, pede que bota Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí Ela se joga em cima da, experiente e ela sabe o que faz E quando dança vem logo de boca, se desfazendo totalmente o rapaz Ela gosta de putaria e ela prende, puta não para Agora que cate cate, pede que bota Ela gosta de putaria e ela prende, pede, puta não para Agora que cate cate, pede que bota Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí Alguém já saiu com a perela? Depois vai pegar na com a perela, diz que a mãe tá ligando, é pequeno Mas tantas mina pra falar que a Bide quer falar da Beth Tantas mina pra falar que a Bide quer falar da Beth Não fala da Beth, Beth fortalece, Beth fortalece na Pepec no bolete Não fala da Beth, Beth fortalece, Beth fortalece na Pepec no bolete Tá me fojando, tá me fojando Eu falei, trai, 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 tra Ovo novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Ovo novinho, vem em mim Eu faço um movimento pra te deixar safadinho Essa é mais uma produção dele, o cara DJ Kabidi Hoje o bom de ter o papo, ela não precisa entender Quer de moto ou de carro, quer siga pro rolê Pisou na minha XJ e gostou da minha CD Tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Quer andar de meota, cê tá na minha piro Quer andar de meota, cê tá na minha piro Quer andar de meota, cê tá na minha piro Quer andar de meota, cê tá na minha piro Quer andar de meota, cê tá na minha piro Quer meter de santinha pra nós que é safadinho DJ Kabidi pra sua visão que te pegou ontem de 4 Na casa e construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Não adianta voltar band-aid, o ato tá personal É o que tem, é o que tem, é o que tem Eu que tem, é o que tem Sarradeira, sarradeira Música Essa é mais uma produção dele Para o DJ Fabinho A desalação tá lindo Onde tu passa é fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aromado voa o cheiro do palão Nota na pasta boa tranquilidade Família B na vontade Olha de moto pra ir pra quer E na guerra o prevés que é monté E os morador pode ficar tranquilo Zona oeste tá na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano ver Não passa nada da moridão Ao meio a canto lá do cima e baixo Cheiro de ódio claro que nós tem E qualquer parada o pão vai quebrar Essa é uma produção dele E cara É nóis que tem Ó, ó, avisa lá Tá lindo Onde tu passa é fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aromado voa o cheiro do palão Não passa na pasta boa tranquilidade Família B na vontade Olha de moto pra ir pra quer E na guerra o prevés que é monté E os morador pode ficar tranquilo Vamos no pique rapaziada Zona oeste tá no vivo Tudo ao vivo hein Vamos assim gostosinho Liberdade para o mano ver Não passa nada da moridão Ao meio a canto lá do cima e baixo Cheiro de ódio claro que nós tem Qualquer parada o pão vai quebrar A ver essa lã É nóis que tem Liberdade vai quebrar É em Deus Vê se tu se toca Toca Como que vamo? Liberdade vai chegar Essa aqui é nova É em Deus Versão remix Vê se tu se toca Toca Vamos nesse pique gostosinho Fazer o pôr do som do Jacob Beach Liberdade vai chegar Essa versão é exclusiva Vê se tu se toca 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 Liberdade vai chegar É em Deus Vê se tu se toca Toca Hoje eu acordei bem cedo E o pastor me deu o recado Que foi enviado por Deus Para me tomar cuidado Estão te invejando demais meu filho Melhor tomar cuidado com isso Eu anjo da guarda tesou Alguém falou por trás Com o peito purificado Deus criou mais um sagaz Pra que escolher vida de bandido Você era apenas um menino Senhor Hoje eu ando capa na mão Só pra poder tapar Os buracos da maldade Que já tentaram cavar Vou tatuar no meu corpo Certas palavras marcadas Que Deus é grande Existe-me, voltarece-me e guarda Fé em Deus Por meus mano Liberdade vai chegar A fé remove Montanha Faz cadeado Quebrar Porque de coração Meu mano Pode escrever Eu sou sincero Saudades Marquinhos Baiano Bruno Em PT Solta o velho Fé Fé em Deus Vê se tu se toca É o DJ A violão É o DJ O cara O DJ O cabide Meme se foca Do sal Neguinho Não testa Meu pé Fé em Deus Vê se tu se toca É o DJ Ao vivo O MC Foda Do cabide Pode falar Tu sabe bem Como é que é Meme se foca Do sal Neguinho Não testa Meu pé Só o pé Mã Liberdade vai chegar Vê se tu se toca Na faixa de Gaza Só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente Colete a prova de bala Nós desce pra pista Pra fazer o assalto Mas tá fechadão no doce Se eu tô de rolete Se você tá bolado Perfume importado Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É Écula, costa Peça da Ocli Várias camisas de time Quem tá de fora Até pensa que é mole Viver do crime Nós plantamos humildade Pra acolher poder A recompensa vem logo após Não somos embora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita covardia Não é qualquer um que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado Papo é reto Bota as peça na mesa Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu Sem tempo De se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar Assim R.I.L. até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do Baixin Não dá, não dá, não dá, não Por isso eu mando assim R.I.L. até o fim É vermelhão Desde pequeninim Só menor bolado Nas favelas do Baixin Essa é exclusividade DJ Cabide Na faixa de gás É só homem bomba Na guerra é tudo ou nada Varás titânio no pente Colete a prova de bala Nós descem pra pista Pra fazer o afundo Mas tá fechadão no toque Eu tô de boleta E senta bolada Perguma importada Do DJ Cabide Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito Nós pagamos Ó que vão rapaziada Versão exclusiva DJ Cabide Quem tá de fora Até pensa que é Como gostosinha sim E nós planta humildade Pra colher poder A recompensa vem logo após Nós somos embora da lei Porque a lei quem faz é nós Nós é o certo pelo certo Não aceita a covardia Não é qualquer o que chega E ganha moral de cria Consideração se tem Pra quem age na pureza Pra quem tá mandado Papo é reto Bota as peças na mesa Quantos amigos eu vi E mora com Deus no céu Sem tempo De se despedir Mas fazendo o seu papel Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar assim É I.L. até o fim É vermelhão Desde pequenininho Só menor bolado Na javela do vaginal Por isso eu mando assim Por isso eu mando assim É I.L. até o grimm É vermelhão Desde pequenininho Só menor bolado Na javela do vagin Essa é a exclusividade De J.K.B.D. Geral de boa Fazendo a reunião Convocando só o Simão Que é patrão Nós faz ibope Com toda mulherada Nós ostenta e ela joga na cara De carrozinho Que é patrão Tudo campeão Nosso band Nunca vai render E nunca vai render Para aquele que quer se engrandecer Olha o papo Que eu vou te dizer Olha você só deve estar maluco 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 Anda tudo descendo Tudo rádio na cintura O corte dos amigos Cabelo disfarçado Essa é mais uma produção dele O cara De J.K.B.D. Hoje olha aqui No baile a novinha provocando Perdendo uma calcinha Quando o seu bonde passando Mas quando a chapa esquenta Os menor tão preparado Para a história zero Mas quando a chapa esquenta Os menor tão preparado Nós temos as melhores bebidas E o perfume cortado Foi no ano de linda Que tudo aconteceu O bariou E a minha apareceu O menor derruchador Que gosta de bob Convocou a malandra E fechou o camarote Já escolhi a minha Coloquei do meu lado Mas não vai pensando Que eu sou seu namorado Mas não vai pensando Que eu sou seu namorado Nós, nós tá da cateada Que nós faz o sucesso Cabide Não tem cação Que o azar é certo Mas é o cabelo Que eu sou seu namorado Eu não gostar louco Muita fé em Deus E o nosso bonde É brindado Muita fé em Deus E o nosso bonde É brindado BIT 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 BJ KABIT Eu cheguei lá em casa Perguntei por minha filha Minha mãe me respondeu Cê tá na minha mira Tu nunca passou fome Porque agora Tu escolhi a vida bandida Vida bandida De adrenalina Ô mãe, vou te explicar Deixa eu guardar meu melhor É desde o tempo atrás Que minha mente vinha embora Se hoje eu tô no crime Me perdoa Não é culpa da senhora Oi da senhora Oi da senhora Eu nasci num mundo louco Onde um barulho é dor No mundo que eu nasci Morre um e nasce outro Aqui é que eu tô na vida Tá tendo um barulho Um pelo outro Um pelo outro Um pelo outro Raros e vão morrer Raros e tão privados Calma minha mente Sendo bateado Por isso que hoje em dia Por aí é barulho Menor revoltado Muito volado Descontrolado Eu já dormi na noite Já pulei pra um real Já puleiRighto Dentro da minha favela Cheio de barco No corpo de hipnópi Vida de bandida é essa Não desconvessa Mãe, eu tô nessa Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia, laia De se preparo Em dor da vida loca Eu vou abandonar Amor donado Tchac, tchac Tchac A novinha tá acelerada, quer fazer o vai e vem 19 pode, 16 pode também 19 pode, 16 pode também Esse é mais um remix, Pitei e Cabide 19 pode, 16 pode também Beijo na boca, mão na bunda, arrastou, ganhou o bem Tá pegando fogo, tá quente Tá pegando fogo, tá quente Tá pegando fogo, tá quente Esse cabinho tá lançando pra novinha chapa quente Tá pegando fogo, tá quente Tá pegando fogo, tá quente Segue, segue, se agressivo Segue, se selvagem Segue, se agressivo Segue, se selvagem Ela de quatro no barraco 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 Deixa que o dia refe... Deixa que o dia re... Deixa que o dia re... Pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar, pode escutar, que essa daqui é nova, hein? Escuta, escuta. Mixagens, DJ, Kabidi, o número um do sample do Brasil. Quem não morde chupa, quem não morde chupa, se botar na boca elas falam que não machuca. Quem não morde chupa, quem não morde chupa, se botar na boca elas falam que não machuca. Se botar na boca elas falam que não machuca. Quem não morde chupa, quem não morde chupa, pirulito na boca elas falam que não machuca. Tipo o que come, mano, entrei na treta, tá ligado? O amigo já tava pegando a outra lá atrás, tomando um drink com o menor, com o pirulito na mão. Eu falei, caraca, bota no copo, já vim correndo o boladão. Já pode vim me amando, já pode vim, já pode vim, já pode vim me amando, malandro. Já pode vim me amando, já pode vim, já pode vim, já pode vim me amando, malandro. Mix Silence, DJ, Kabidi, o número um de Sampé, do Brasil. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Deixa, deixa, chupa, chupa direito, só não engasga com meu... Passo, 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 Número 1 do sample no Brasil Adora, 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 adora é sozinho Adora, adora, adora é sozinho Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Putaria, putaria Rapirinho, a dois, para de neurose Essa vai pro bonde Da ejaculação precoce Vem meninas Vem que eu vou atrás Vem, vem, meninas Vem, vem, meninas Vem que eu vou ao trádeo Vem, vem, meninas Vem, vem, meninas Vem, vem, meninas Mixagens, DJ, cabide Mulherinho, samba, do Brasil Pra te dar uma caga Ainda que o jogo é sujo Não falou que era casada Tá me sufocando Amor, tá apaixonada Mas cê coração brindado Vestido de bandido Eu te digo Eu te digo Faz troca de mulher Igual nas troca-tira É toda hora Eu te digo Faz troca de mulher Igual nas troca-tira Essa tropa dos amigos Tá ligado ao bicho ao brindinho MC Fabinho Tá ligado ao bicho ao brindinho É os cria da favela Tá ligado ao bicho ao brindinho Faz troca de mulher Esse é mais um MC DJ, cabide Eu te digo Faz troca de mulher Igual nas troca-tira Ó que vamo, rapaziada Eu te digo Eu te digo Pega, pega Pega, pega Pega, pega Esse é mais um remix DJ, cabide Noite do cabide Eu sou uma santa Só safada Só fico contigo Pra te dar uma cão A onda do jogo sujo Não falou que era casada Tá me sufocando Amor da apaixonada Mas cê coração brindado Vestido de bandido Eu te digo Eu te digo Faz troca de mulher Igual nas troca-tira Toda hora Eu te digo Eu te digo Faz troca de mulher Igual nas troca-tira Essa tropa dos amigos Tá ligado ao bicho ao brindinho MC Fabinho Tá ligado ao bicho ao brindinho É os cria da favela Tá ligado ao bicho ao brindinho Faz troca de mulher Igual nas troca-tira Toda hora Eu te digo Eu te digo Faz troca de mulher É igual nos troca-tira Toda hora Eu te digo Eu te digo Eu te digo Pega, pega Eu te digo Tchau, tchau. Apertar botão é mole, é se escute o que eu digo Tem que ser igual cabide, que só faz montagem ao vivo Apertar botão é mole, é se escute o que eu digo Tem que ser igual cabide, que só faz montagem ao vivo Apertar botão é mole, é se escute o que eu digo Tem que ser igual cabide, que só faz montagem ao vivo Ei, ei, você que tá no bairro, preste bem atenção nessa bunda Essa é mais uma produção dele, o cara, BJ Kabidi Bunda, aponta pra bunda Bunda, a ponta pra bunda Bunda, a ponta pra bunda Bunda, a ponta pra bunda E pia na bunda! E pia na bunda! A ponta pra bunda A ponta pra bunda A ponta pra bunda E pia na bunda! E pia na bunda! E pia na bunda! Bunda, a ponta pra bunda E pia na bunda! A ponta pra bunda Bunda, 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 a ponta pra bunda E pia na bunda! Essa é mais uma produção dele Que para o Jornal da Bíblia E vira na bunda E vira na bunda E vira na bunda Ao som do violão as amigas ficam parelhas Essa é mais uma produção dele E para o Jornal da Bíblia Não sei se foi bebida, só sei que tô muito louca Rebolo na tua frente, te deixo com água na boca Deseço no quadradinho, subo no quadradinho Ainda sou a mudada, te mando beijinho Rebolo na tua frente, subo no quadradinho A Lohane é a mudada, te mando beijinho Noite do Sabi Podcast DJ Kabit Ao som do violão as amigas ficam paradas Rebolando até o chão e dando várias cantadas Não sei se foi bebida, só sei que tô muito louca Rebolo na tua frente, te deixo com água na boca Desdeço no quadradinho, subo no quadradinho Ainda sou a mudada, te mando beijinho Desço no quadradinho, subo no quadradinho A Lohane é a mudada, te mando beijinho Esse é mais um Remix DJ Kabit Pelo amor, só porque eu dei um perdido Ela terminou namoro, porque eu saí com os amigos Eu fui parar no baile funk DJ Kabit de toque é o bicho Fui parar no baile funk DJ Kabit de toque é o bicho Nem ligo, nem ligo, nem ligo Nem ligo Tem malandra pra caramba Querendo ficar comigo Nem ligo, nem ligo Nem ligo, nem ligo Tem malandra pra caramba Querendo ficar comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem malandra pra caramba querendo ficar comigo E o pior que ela sabe que o KF é envolvido E o pior que ela sabe que o DJ é envolvido É claro que as novinhas sempre vão querer conflito Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem malandra pra caramba querendo ficar comigo Eu nem ligo, nem ligo, nem ligo, nem ligo Tem malandra pra caramba querendo ficar comigo Essa é mais uma produção dele, que cara, DJ Cadude Só vai quem trepa, imagina, nós sofremos a semana toda E no fim de semana ser enganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Hoje é festa da árvore, tá? Gara em conforto e estrutura, tudo proporcionado pra elas A galera em conforto, estrutura, tudo proporcionado pra elas Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem treta Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem treta Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem treta Ela cansou de ser amante, tratada de segunda opção Mas não desistiu da aventura, agora conheceu do que é certo que é bom Então chama tos amiga, hoje é teu dia de sorte Dá pros cara certo, dá pros cara forte Dá pros cara do momento e o bonde do malote Dá pros cara certo, dá pros cara forte Dá pros cara do momento e o bonde do malote Ela cansou de ser amante, tratada de segunda opção Mas não desistiu da aventura, agora conheceu do que é certo que é bom Então chama tos amiga, hoje é teu dia de sorte Dá pros cara certo, dá pros cara forte Dá pros cara do momento e o bonde do malote Dá pros cara forte, dá pros cara do momento e o bonde do malote Dá pros cara forte, dá pros cara do momento e o bonde do malote Navega, 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 navega Navega, não se apega, é proibido cia tapida Navega, não se apega, é proibido cia tapida Tu fica com todo mundo na memória Quem quer olhar pra ela, vê que é novinha Até se engana achando que ela é santinha Já vê essa mina na pinta fazendo para louco Essa garota não vale o que chupar Muito cuidado, abraça o papo Se tudo é mole, ela te leva enganado E faz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado E faz amiga bobinha, ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado Uma vez malandra, sempre malandra Nasceu malandra e vai morrer malandra Quem sabe, sei lá, agora, agora Uma vez malandra, sempre malandra Nasceu malandra e vai morrer malandra Uma vez malandra, sempre malandra Nasceu malandra e vai morrer malandra Não vou adiada, de qualquer forma eu esculacho Mama tipo tipo só porque como seu macho Mama tipo tipo só porque como seu macho Muito cuidado com ela Uma vez malandra, sempre malandra Nasceu malandra e vai morrer malandra Uma vez malandra, sempre malandra Nasceu malandra e vai morrer malandra Não vou adiada, de qualquer forma eu esculacho Mama tipo tipo só porque como seu macho Mama tipo tipo só porque como seu macho Mama tipo tipo só porque como seu macho Muito cuidado com ela Tá com medo de palhaço? Para de caô Tu já perdeu as contas de conto, tu já brigou A tropa do DJ, tá ligado que é o aço Aperteu a matéu é mole Pro meu mano DJ Lodge Tu já brigou, tu já brigou Brincou com o palhaço O DJ cabide, tu já brigou com o palhaço O DJ do baile, tu já brigou com o palhaço Senta no vento, tenta no vento, tenta no vento, tenta no vento, senta no palhação Mas é o aço, mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço Mas é o aço, mas é o aço Mas é o verdadeiro os caçadores de cabaço Mas é o aço, mas é o aço E só bem-vindo a novidro no Family Fly Que que popô é essa? Que popô é essa? Que popô é essa? Que popô gigante? Que popô é essa? Que popô é essa? Que popô é essa? Que popô gigante? Para, 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 para tudo Agora mudou o bagulho Vai, vai, bota Vai, bota Tô nervosa Vai, bota, vai, bota, tô nervosa A minha amiga Béz que eu vou que também atar Vai, toma, vai, toma, saldo Vai, toma, vai, toma, saldo Pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro Pois e vai ter festa na casinha Vixe, vai agora novinha Que só vai na pele, que dispensa a camisinha Só novinha, tralha, tudo fora da lei Tem que ver cabide as menina que eu convidei Vixe, filha, vai as quebra E as que bota Em cima aí fica e só desce quando tá tonta Vixe, filha, vai as quebra E as que mota Em cima aí fica e só desce quando tá tonta Vixe, filha, vai as quebra E as que mota Em cima aí fica e só desce quando tá tonta Ou mais cliente é de Caxia A outra é de São João Depois que bebe, bate Segunda intenção Ou mais de Nova Iguaçu A outra é de Belfort Depois que tá doidinha Pula no colo dos outros Tchau, tchau